E aí, sejam bem-vindos a Death Mate Drive. Um jogo de terror onde os vilões do jogo é nada mais nada menos do que carros. Assim, os carros vão me assustar nesse jogo. Ó, tem um sangue ardido lá. É isso aí, vamos lá pra essa aventura. Vamos lá então, cadê os carros? O que é isso aqui? O cara tá com um braço assim? Quem que anda assim? Tá, cadê os carros assassinos? É isso que eu sei do jogo. A única coisa que eu fiquei sabendo desse jogo. É que tem carro que me atropela. Eu vou sentir na pele o que é ser um NPC do GTA. Por favor. Ah, do nada. Não era um carro que era pra me bater? Eu vou te matar. O que? Matar você. Sequestrado? O que é isso? Não! O que é isso? Não! Sequestro? Não tem na terra não, pô? Muito escuro. Muito escuro, barulho pra luz. Tá. O carro bateu. Merda, cadê o Frank? Ah, dificuldade aqui o jogo, ó. Vou deixar aqui nesse ponto, eu acho que aqui é o recomendado, né? Ah, vamos seguir aqui. E ser atropelados. Agora sim, vamos lá. Tá, eu preciso pedir ajuda pra alguém no telefone. Tá, eu não sei se isso me faz um psicopata, mas no GTA... É a coisa que eu mais gosto no GTA, na verdade, é atropelar pessoas. É a coisa que eu mais me diverti no jogo inteiro. É atropelar NPC. Não vejo a hora de jogar o GTA 6 e atropelar os novos NPCs. Sei lá, vai ter vários NPCs na rua, né? Provavelmente uns Tik Tok e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. O que aconteceu? Isso é bad. Estou perdido? Preciso encontrar ajuda agora mesmo. Tá bom. Vamos lá, encontrar ajuda. Olha lá, o telefone lá. O farol. Alô? Preciso de ajuda aqui, pô. Estou perdido. Um frio. Hum. Um vilão do jogo. Ah, esse aí está encalhado. Alô, otário. Mas nem eu estou na cidade, então teremos vários vilões. Será que eu vou tomar um jump se quer de um carro? Será que eu vou me assustar com um carro querendo me atropelar? Alô? Teleportei. De novo. Tá, é isso o objetivo do jogo? Ir atrás de telefone? Parece que tem alguém aqui. Lá vem ele. Olha lá, olha lá. Olha o carro. Ele está doidão, velho. Está embriagado, tio. E aí? Opa, não consegue. Acho que vai derrubar a casa, pô. Esse carro de funerária aí. Acho que vai conseguir. Vai derrubar o muro? Ih, não consegue, né? Pilha? Nice! Oh, oh, oh. Tá, ele está preso ainda. Ele está preso. Você não vai derrubar essa grade, né? Tá bem louco. Essa IA aí está burra. A IA do carro está meio burra. Telefone. Vamos lá, telefone. Tá. Alô? Oh, queimado. Espera, tem algo errado com o telefone? Agora terei que dar de cara com o carro. Ixi. Lá vai o cara me fazer de NPC do GTA. Tem como me jogar no chão? Eita! Ah, não. Isso aqui é só para virar a câmera. Rapidamente. O K e o E eles fazem isso. Alô? Uma ajudinha aqui? Outro teleporte. Alô? Ah, queimado. Ali. O outro. Estou sentindo que vai ser do nada o primeiro carro. Ah. Olha ele! Espera aí. Não, não, não. Nossa, bateu de raspão. Quer dizer, não foi tão de raspão assim, não. Eu tentei pular por cima. É geralmente isso que o pessoal recomenda. Ok, agora, né? E aí, carrinho? Carrinho, carrinho, carrinho. Para cá, para cá, para cá. Ih, passou reto. Corre. Aqui. Alô? Ah, mordi-o! Eita. E agora, hein? E agora? Sai, assuma, assuma. Tá, tem que chegar lá, ó. Não é aquele telefone. Tem um boneco lá na frente. Boneco de voodoo, deve ser eu. Tá, vamos, 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 vamos. Pula! Ah, não dá para subir aqui. Tá. Nossa, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Tá, vamos lá. Vai, vai. Cheguei. Ah, não, 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 não. Lá vem. Os dois. Ih! Tá, cadê? Ah, bateu, otário. Ah, ele vai me pegar, ele vai me pegar. Esconde aqui. Esconde aqui! Uou! Com licença. Era o telefone. Eu não sei. Ah, não. Vem cá, vem. Vem bater em mim, vem. Opa! Aqui, 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 aqui. Lá! Eu estou chegando. Não! Ui, quase. Mano, não dá para ler, não. Estou no desespero aqui, não dá para ler, não. Não deu para ler a legenda, não. Tiros. Talvez o Frank se lascou. O legal é que tem música. Música dentro do carro. E eles estão fazendo, tipo, a trilha sonora do jogo. Pô, aí seria complicado, hein. Tanque de guerra? Pô, não é possível. Será? Bom. Não foi. Hum. Tanque. Vocês vão fazer... Não, é tanque! Uh! Tá, mas... Peraí, peraí. Fazer de bater. Ah, bateu, otário. Sozinho. Ô, Touretto. Tem que se aposentar, pô. Tá ruim. Tá ruim demais, Touretto. Uh! Eu tentei me jogar para o lado, mas não dá, não. Dá para imaginar um pouquinho para o hitkill. Nossa, de novo. Veio um carro, depois veio um cara querendo me moer. Não! Tentei subir no carro. Peraí, eu vou subir no carro. Ah, não deu, não. Ok, ok, ok. Dá a volta. Alô. Olha lá. Por aqui, por aqui, por aqui. Uh! Tá, dei a volta. Ah, não. Deu ruim. Nossa! Eu fugi. Oh, fez uns malucos se baterem. Com licença. Eu vou ter dentro do telefone. Pensei que eu ia morrer. Ele estava bem perto de mim. Deve ser tudo coisa da minha cabeça. Deve ser isso. Pode ser, cara. Mas que sofrem ninho. Pula! Ha! Sexto sentido, cara. Na verdade, é só ouvir mesmo. Ouvi o rádio. O rádio é mais alto do que o próprio carro. Ups. Mais um. Eita! Caraca, eu não tinha que tirar a festa, não. O cara empurra a caixa. Tá. Eita! Peraí, peraí! Sai, sai, sai. Não, não teve força suficiente. Deve me trocar lá. Próximo. Cadê que eu vou próximo? Opa! Com licença, com licença. Cadê, cara? Cadê o outro? Não! Toma aí. Ficou precisando correr. Barril! Me proteja! É, então não. Oh! Ah, ficou preso, otário. Ele vai dar ré, né? Bora ver se ele é esperto. Ele vai dar ré? Ha, 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 ha. Ele vai soltar. Ele me soltou! Vai, 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 vai. Fazer ele bater. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Oh! Hum, bateu. Vamos, 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 vamos. Queimado. Fica preso aí, fica. Isso, boa. Eu tô lá no final. Ficou preso? E tu? Acusou na avan? Funcionou mesmo. Bate aqui, vai. Oh, você é mais inteligente. Não, 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 não. Quase, hein? Ó, tem um sangue ali do lado. Eu não acredito que eu tomei um jumpscare de um carro. Esse me pegou legal, esse jumpscare. Oh, bateram, bateram. Bateram. Vai, 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 vai. Ah, não acredito, tem mais. Peraí, 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 vocês. Bate aqui, vai. Deu o telefone. Não! Ai! Quase. Ali! Vai, vai, vai. Quase, hein, quase, hein. Ah, deu ruim. Ah, tomei. Bosta. Tá, tá, tá preso. Tão preso, tão preso. Lá, corre, 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 corre. É o último, é o último, né? Essa aqui foi emocionante. Droga, estou exausto. E só tem carro, pô? Não tem moto, não? Isso é um show ao vivo? Uma música ao vivo? Ajuda, talvez? Andréa, coitada. Eu visitei algumas vezes depois que ela saiu do hospital. Não foi suficiente para Frank. Apesar, eu não consigo acreditar que ele fez isso. Estou perdido, cara. Eu não consigo raciocinar também com os carros assassinos. Ninguém aqui? Estranho. Preciso continuar dando. Preciso dar o fora daqui. Ah. Esse aí está doidão. Ih, são vários. Só que vocês... Ih, está chegando, está chegando, está chegando. Ih. Quase. Vocês vão quebrar isso aqui? Vão? Esse aí é violento. Esse aí é bem violento, esse carro. Alô? Ah, ficou preso. Vem cá, vem. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Batei... Ah, levantei o braço? Por quê? Entendi. Tem outro. Tem outro! Ambulância, ó. Obras na estrada. Ah, entendi. Nice, nice. Posso fazer os carros entrando aqui. Vem cá, vem. Pode vir. Vem com tudo. Boa, garoto. Peraí. Eu acho que não é o suficiente. Vou fazer o amigo dele. Bota ele aqui dentro. Vem cá, vem. Vem. Boa! Parabéns, ambulância. Fiz um ótimo trabalho. Agora eu estou salvo. Me salvou. Oxi. Me levanta o braço. Aí. Ok. Mais um jumpscare? Não. Um jumpscare do carro? Ixi. Mais. Lá. Um caminho. É um caminho. Corre, cara. Ele vai destruir isso aqui? Ah. Não, não. Ah, ok. Easy, easy. Se for só ele, é easy. Ah, mas esse aí é hit kill. Cuidado que esse é hit kill. Vai, vai, vai. Boa. Espero que seja o último. Último telefone. E... Vai. Acabou. Mais. Não acaba nunca. Mais tiros? Três tiros de novo? O cara está delirando. Obviamente, né? O cara está delirando. Eu estou teleportando? Eu estou em coma. Não sei o seu roteiro do jogo. Só atender telefone e teleportar. O que não rolou? Telefone? Ah, do outro lado. Por aqui? Por aqui, vai? Vai. É. Pensei aqui. Não, 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 não. Tá, esse aqui foi bem bolado. Bem bolado. Um carrinho de sorvete. Também que não me matou na hora. Já venho de novo. Ih. Uh, quase, hein, cara? Está ali. Tá, agora vem cá. Carrinho de sorvete. Mate aqui, ó. É só tu? Ih, está batendo aí sozinho. Eu acho que não vai dar tempo. Ui. Ah, trouxa. Fica preso aí. Vamos lá. Deu, 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 deu. O quê? Corre. Ah, não acabou aqui. Tem mais. Tem mais. Outro carro. São dois agora. Não. Aí, vai pra lá. Agora tem que procurar outro telefone. Ai. Ai. Ah, tomei, tomei, tomei de novo. Outro carro. Ali. Ai. Quase, hein, quase, hein. Peraí, peraí. Com licença. Vou chegar. Ah, não acabou. Nossa. Que acidente lindo. Bate aqui, velho. Opa. Boa. Não. Cara, isso aqui é realmente assustador. Ah, não. Não, 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 não. Quase. Tá, vamos lá de novo. Chega aqui. Ah. Tá, agora realmente tá difícil. Um é que ficou encoxando o outro ali. Tá. Agora sim. Vai, 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 vai. Nossa, tá muito longe, cara. Não, tem vidro aqui. Maldito vidro. Me enganou. Não, não, não. Essa olhadinha pra trás realmente é útil. Assim, ó. Opa. Opa. Pô. Isso aqui foi a mais difícil até agora. Vamos lá. Mais uma caminhada aqui no ane... Ih, já tá aqui, cara. Ih. Passou reto. Ai. Deu muito aberto, velho. Não. Nossa, boa volta, hein. Ah, mas eu fui mais esperto. Alô, sorvete. Até que lá no outdoor, sorvete. Ih, tá vindo. Olha aqui o seu estador. Epa. Uh. Vem cá, vem. Vem, ó. Ah, tá inteligente, né. Vem cá. Boa. Agora eu vou. Ih. Obviamente não vai ser de primeiro, né. Claro que não. Estou muito avançado no jogo. Polícia. Polícia carrega de sorvete. O que que eu fiz, pô? Hum, polícia. Tá atrás de mim? Não fiz nada, polícia. Vai que eu sou o assassino aqui da história do jogo. Ah, são dois. Ah, são três. E eu nem sei cadê o outro telefone. Não sei de nada não, polícia. Tô perdido no jogo. Tá. Esse maluco aí é hitkill. Nossa, tá ali, ó. Lá. Ó os dois. São quatro. Não. Nossa, não imaginava que ele teria tanta força, assim. É muito longe. Muito, muito longe. Ah, vem a polícia. É maior polícia. Não, não, não. Ui. Vai, vai. Não vai. Ah, a polícia tá atrás deles? Oh. O que? Ele tá tentando me ajudar? Eu acho que é isso. Ah, beleza. A polícia tá me ajudando. Então eu não sou o criminoso. Ih, ficou preso. Ah, otário. Pera aí. Hum. Ô, polícia, me ajuda aqui. Me ajuda, polícia. É, realmente tá me ajudando. Ah, ficou preso ali o caminhão. Vamos, vamos. Ai, ai, ai. Se for trobelar de novo, já era. Ai. Não. Com licença aí. Nossa, eu passei no meio ali dos dois. Foi. Foi. Nossa, foi bonito. Não acaba nunca, velho. O jogo não explica o que tá acontecendo também. Ah, já? Polé. Telefone, telefone. Sobe. Sobe. Opa. Calminha. Calminha aí. Percebi no carro. O quê? Corre, cara. Ai, parou de correr. Por que tu parou de correr? Olha aí. Olha aí. Ah, não sobe agora aqui. Parou. Não cai mais. Ali o telefone. Vamos lá. Essa aqui provavelmente é frágil. Aqui, telefone. É o primeiro. Próximo. Nossa. Dá agonia quando eu não vejo o próximo telefone. Tem que ficar procurando ainda. É, eu escutei o... Aqui, mais. Tá, aquele beco do outro lado da rua parece seguro. Vamos entrar no beco. É, realmente. Já pisquei agora? Vai ser um dia que eu pisquei sem ser de carro? Porque um carro não cabe aqui. Sem telefone. Não! Então, talvez eu seja uma boa pessoa. Ok, vamos lá. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Mas o que isso significa, eu não sei. Ixi. Polícia? Polícia? Caminhão. Só não vai virar o transform. É bem forte. Calma, hein? Bora ver. Vamos ver se derrubar a árvore. A árvore não rola, não, né? Boa. Bora aí. Passe aí. Vamos. E... Ah, tá. Passe. Tá bom. Próximo. Agora não tem mais polícia pra me ajudar, né? Pelo visto. Ui. Calma. Não! Ai. Tá, isso não é de kill. Tá. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Epa. Epa. Próximo. Ah, do outro lado. Pera aí. Deixa eu ver como é que dá a volta aqui. Ah, não sei como ainda. Talvez seja por aqui mesmo. Tenha que bater de frente com esse carro. Venha cá. Venha. Pode vir. Venha. Opa. Tá. O que vai virar? Não tô assim. Tô bêbado. Que cheiro é esse? O blusão tá por aqui, velho. Tem um fedor. Calma. Ou talvez o blusão esteja dirigindo esse carro. Ah, tá. Aqui, ó. Produto tóxico. Esse é o último? Não. Lá. Um monte ou longe. Escutando mais. Epa. Calma, agora eu vou ficar assim, velho. Com a visão de bêbado. Não. Não. Chega, árvore. Chega, árvore. Chega. Ui. Ah, não deu. Não deu. Calma, 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 calma. Olé. O quê? Carro esportivo. Aí não, velho. Aí não. Vocês viram a velocidade daquilo? Mano. Ali. Eu não tô vendo nada. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. A música de fundo. Vai, vai, vai. Uf. Já? Cadê a buzina, cara? Não, cheguei. Não tava no ponto de ônibus. O cara realmente é assassino. Ih, passou reto. Não, não é possível. Esse jogo tá me escutando. Nenhum carro buzinou até agora. E só porque eu falei de buzina, ele buzinou. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aí sim, mandou bem. Cabe mais um. Cabe mais um. Vai que cabe mais um. Uh, quase. Tem uns carros que são mais burros. Tipo aquele ali, ó. Tá mó tempão ali preso. Ele insiste no erro. Ele insiste em tentar passar ele naquele meio. Ó lá. Ó lá. Ô, ficou preso também? Acalmou, calmou, calmou. É o último, né? É o último. É o último telefone? Tá. Acaba nunca isso, velho. Uma roda gigante aqui do lado. Eu não posso. Estou cansado. É por isso que não tá correndo, pô. Estrada fechada. Então não vai ter carro. Ô, tô sangrando. Tô. Vou chegar aqui. Alô. Né? Tinha que fazer isso. Eu tinha que sair daquele maldito porão. Eu esperei que a André adormecesse. Eu bloqueei a porta e eu peguei a faca. Tá. E ela pegou no pulso. Depois disso, eu só me lembro de Frank atirando pela porta do porão. Não acaba, velho. Não posso parar agora. Gato. Oxi. De novo vocês. Epa, o que que é isso, velho? Ah, entendi. Nossa, que maldade, hein? Uma luzinha vermelha no capô do carro. Pra me enganar. Vamos, 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 vamos. Vai, não para de correr, não para de correr, não para de correr. É um boneco. Ih, ficou preso? Alô, ficou preso sozinho, otário. Ih, bateria. Opa. Ui, tá. Corre, por que que tu para de correr, velho? Ui. Se no caso, tô chegando aqui. Tá. Ficou longo, hein? Ui. É, parece o carro da polícia, né? Epa. Nossa. É o carro da polícia? Ih, ok, ok, ok. Ele parou de correr. Por que que tu para de correr? Não para. Ui. Tá. Todo esse tempo naquele maldito porão. Tinha que fazer isso. Eu tinha que sair de lá. Não importa o que acontecesse. Tá, provavelmente eu me revoltei. Porque eu tava no porão. Cometi atrocidades. Talvez na briga eu me feri. E agora o cara tá me perseguindo. Aí, ó. Foi o que deu pra deduzir do jogo até agora. Da história. Agora eu tô procurando um telefone pra ligar pra alguém, né? Puxando ajuda. O que é isso? Cenário gigante. Tiroteio ali. Que bom, né? Que ele não tá se mexendo. Não é ali no telefone. Ele não vai se mexer. Correto? Até porque eu não tô conseguindo correr. Uma última tentativa. Tá. Onde eu vou ficar? Não era a última tentativa? Finalmente saí. Finalmente tô fora. A visão tá assim. Ele vai me ajudar? É... O jogo acabou e até agora não sei se eu sou André, se eu sou Frank, se eu sou um NPC do GTA, não sei quem eu sou nesse jogo. Mas, enfim. Foi interessante, foi desesperador. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Falou. Até mais.